Nesta terra que fica situada na margem do rio Kwanza, nasceu António Agostinho Neto no dia 17 de setembro de 1922. Cristóvão Manuel da Silva, de 83 anos de idade, cresceu aqui nestas terras com manguxi. O ancião diz que Neto era um menino que cresceu muito cínico ao lado dos seus amigos de infância. Quando ele cresceu, até fugia a pessoa. Quando eu andava barulho, eu não queria barulho de nada. O Agostinho Neto. Parece que era um relo, não estava a falar. Não tinha barulho, por exemplo, assim, era de uma maneira de um lugar ser selecionado. Aqui restam apenas ruínas desta igreja antiga. A atual contrasta com o busto do primeiro presidente de Angola. Cristóvão Manuel considera que o poeta da Sagrada Esperança foi enviado pelo divino Criador. Aquilo é um profeta. É um profeta porque, a fase da nascença, veio com o profeta. E, por seus estudos, recusando, nunca teve falha, reprovar nem nada. E nada teve a consequência com o povo. E uma alegria para nós, quando ele começou a ir fazer o seu tratamento. Doença crônica e tudo. Curou muita gente. A casa onde cresceu Neto já não existe. Foi levada pela força da água do Rio Kwanza. Mas Cristóvão da Silva consegue identificar a sua localização. Esse centro aqui é o nível do que estava a casa. E aqui é a parte do quintal. A vista. E aqui havia coqueiros. E aqui na turma já foi na água. Estava em baí o centro dele. Ali. O ancião lamenta o estado em que se encontra a sua terra. A terra que Agostinho Neto sonhou com os verdes de milharais. É triste para nós. Como daqueles grandes sofridores, da mata e tudo. E sigam hoje, nada feito na área dela. A gente diz que é Roberto, Angola, até a data de hoje, depois está assim. Se o calhasse há 17 de setembro, até o país não pudesse sentir triste. O homem encoberto nunca pediu. E andamos muito desmorzados nesse comportamento. Estradas e emprego para os filhos fazem parte das necessidades do povo de Caxicane. Caxicane não está bom. Foi trazer o povo aí naquele muro. Nós não temos nada. Não temos água. É agora que meteram água. Um dia sai, um dia não sai. É por isso que nós queremos o caminho. Sou o primeiro, sou o caminho. Não podemos ficar assim. Esse é que está nos doendo. E nossos filhos também temos jovens lá em Caxicane. Não tem emprego até agora. A vida do primeiro presidente de Angola sempre esteve ligada à igreja metodista, onde o seu pai foi professor e pastor. Neste local foi construída a primeira igreja metodista em Caxicane. Agostinho Neto fez aqui o ensino primário. Imagem de Osvaldo Paulo e Lário João até Vezimbo, em Caxicane, no município de Icolibengo.